Mais um desafio do HakaFlag, esse desafio aconteceu em uma dessas últimas etapas, o nome dele é Don't Break My Heart, esse desafio era na verdade muito parecido com o desafio que eu fiz no WriteUp Interior, que era um server-seal do FlashFog, só que ele não estava sendo feito com Curl, aqui ele estava sendo feito com uma lib do Perl, então a gente poderia fazer barra tc barra peswd, até do jeito tradicional, normal aqui e tal, vou chamar ele para dentro de Kira aqui, que eu estou usando esse arquivo, aí eu já dei ele aqui da flag, mas ele ia retornar e tal, e para a gente acabar chegando na flag, a gente deveria fazer apenas isso daqui, pois ele vai acabar retornando como o browser retorna, então enviando isso aqui, ele iria retornar todos os diretórios que tem lá na raiz, diferente do Curl, que quando a gente envia ele desta forma, ele não encontra um arquivo, ele retorna um erro, então ele ia acabar retornando isso daqui, a flag está aqui dentro, mas ainda assim existe algumas outras formas de resolver esse desafio, por exemplo, por exemplo, eu poderia criar um arquivo ls aqui, colocar um file tc e tal, eu iria criar um arquivo pipe ls, e poderia jogar aqui para Kira um file ls, que ele iria acabar executando, comando lá no back-end, porém para resolver o desafio, do jeito mais fácil, se você pegar aqui, volta, e aqui está a flag, e é isso aí, até a próxima, e é isso.